Gente, olha que lugar incrível. Gente, é um lugar bem perto da minha casa, onde vende tudo de plantas. Plantas pra você fazer hortinha, pra você montar um jardim na sua casa, tudo que vocês imaginarem. Gente, é surreal isso aqui. Karina me trouxe, eu nunca tinha vindo aqui. Gente, é do lado da minha casa, olha que vergonha, e eu nunca vim aqui. E é lindo demais. A gente vai comprar umas coisinhas aqui, e depois eu mostro pra vocês como tá ficando lá a minha hortinha, barra, jardinzinho de parede que eu fiz, tá bom? Buxinho, que coisa mais linda. É de morrer, né? Karina queria, mas ela tá falando que na casa dela não vai dar. Por que, Karina? Porque não bate sol. Não bate sol lá no seu quintal? Muito lindo, né, gente? Olha isso, gente. Olha o tanto. Tá R$3,00. Olha, mostra com florzinha, Karina. Olha que linda, gente. E aqui são as maiores, que estão R$5,00. Olha o tanto de suculenta. Ai, gente, eu queria uma dessa aqui, ó. Ah, essa aqui é bonita. Lembra que você tinha uma dessa? Eu tenho, né? Só que a minha tá picando. Agora qual que eu vou, é essa? Eu quero levar as mudinhas, mas eu também quero levar suculenta, eu tô pensando. Obrigada. Olha, gente, você colocar no seu jardim. Meu Deus, fica lindo, né? Sim. Gente, olha isso. Meu, se você tá procurando coisa de jardinagem, tem tudo. Pra quem gosta de vaso colorido, pra quem gosta de vasinho branco. Gente, é lindo demais aqui. Olha isso aqui. Ai. Olha isso, gente. Olha os bancos, gente. Eu estou alucinada aqui. Tem muita coisa linda. Olha, é aqui o lugar onde eu falei pra vocês, ó. Aqui tem tudo de jardinagem. Ó, tá vendo? Branca de neve. Muita plantinha, muita coisa legal. E ali do outro lado tem o mercado. Então, além de você poder comprar suas plantinhas, você ainda pode ir no mercado. Olha, que lindo. Aqui tem um mercado, que é o Heimberg. Olha que a gente comprou. A gente saiu de casa, era nem meio-dia, ou era meio-dia, não sei. E a gente tá voltando agora. Olha o tanto de coisa que a gente comprou. Eita, as bichas doidas. A gente não pode sair junto, não, gente. E é isso, ó. Fica aqui, próximo do Terminal Varginha, se você mora na Zona Sul de São Paulo. E vale a pena conferir, gente. É muito legal, né, Carco? Vamos vir sempre. Gente, aqui tá as plantinhas que eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Não comprei tudo isso, não, tá? Deixa eu explicar pra vocês, ó. Essa planta aqui e essa de trás, eu paguei um real nas duas. Na verdade, era três por um real. E aí, eu dei uma orquídea pra... uma orquídea. Eu dei uma violeta pra minha irmã e fiquei com essas duas, tá? Vamos lá. Essa daqui, eu peguei lá na minha mãe. É uma plantinha também super fofinha, ela me deu. Essa mudinha aqui também, ela me deu. Esse aqui, eu comprei. Esse cacto lindo aqui, ó. Foi três reais, ó. Muito fofo, né? Essa plantinha aqui, essa sementinha, ou pimentinha, também comprei. Foi dois reais a mudinha. Aqui, ó, foi cactos, que ele veio num vaso inteiro. E aí, eu dividi com a minha irmã, porque veio dois cactos em cada coisa. Aí, eu peguei um pra mim. Aqui é um, aqui é outro, tá? E foi três reais cada um. Aqui é uma muda de coentro. Eu paguei dois reais. Aqui é outro cacto, eu paguei também três reais. E aqui é cebolinha, que eu peguei na minha mãe também pra plantar agora. E eu também peguei na minha mãe terra. Tá aqui. Eu vou misturar com a outra terra, que é tipo terra adubada. E vou plantar nos vasinhos, que já estão lavados aqui, ó. Ó, todos os vasos estão lavados. Eu lavei, gente, porque minha mãe que me deu esses vasos grandes. E aí, tava meio sujinho, meio cheio de areinha e tal. E aí, eu dei uma lavada neles, pra ficar bem bonitinho. E agora, eu vou começar a plantar, né, as mudinhas aqui dentro. Moto, gente, moto! Mas, o que eu colocar lá hoje, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui é a família. Aí, o Nildo foi lá, pro carro do tipo, pra guinchar. Como é que é? Por isso que ele tá ali em cima. Tem que ficar lá, porque esse desse aqui é outro. E essa é a Vaninha, minha irmã. A gente vai comer um hot dog daqui a pouco. É meu vlog, fala oi pras meninas. Oi, meninas. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Daqui a pouco a gente volta. Gente, tamo aqui, fazendo hot dog. Dá tchau, todo mundo. Diego, tô ótimo. E aqui é assim, ó, batalhão de quem quem, ó. 50 pão. Quem tá tirando o meu pão do lugar? Dá tchau, gente! Tchau! A hora da hot dog é isso aqui, gente, ó. É briga. É briga da serra grande, é briga. Sem ordem. Na hora que falou pra servir, é caos. Põe a mesa, só isso. Põe lá isso. Não dá pra ser lá mesmo. Mano, é que eu tô rindo, ó. Não dá pra curmar. Ai, Daniel, pra você assistir, você vai tá lá, Daiane. Aonde? Lá no meu vídeo. Vai mandar a pedala, hein? Pega a leva aí. Fica pra mim, não vai ficar. Terminando a noite, assistindo o Michael Jackson. Os meninos muito concentrados, querendo aprender os passos. E vamos ficando por aqui. Dá tchau, mãe. A cara de essa que você recebe. A mãe nem olha. A mãe se dormiu. Lá aí, dá, dê tchau. E a mãe se dormiu. E o maluco que tem cara de macarrão, assim, ó. Ó, tá igualzinho, velho. Todo mundo dançando. É isso aí, gente. Tchau. Não, acabou isso, não. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Não, tá bom. Essa parte eu corto, então dá tchau, vai. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe.